Questão 33, aí tá assim, qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Aí tá assim, João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infelizmente porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retoma, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Aí tá assim, qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Qual aspecto aí, né, que volta ao passado, né, pra poder despertar o interesse? Ah, o emprego do verbo haver em vez de ter, em há 20 anos atrás foi humilhado? Não necessariamente o verbo haver, porque quer retomar, né, aqui no caso é voltar ao passado, né, Então, assim, no caso não é necessariamente a letra A. Bem, a descrição de fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre, eu acabei de falar no retornar, então essa é a letra certa. O que? Ele retorna e descobre. Isso sim motiva, né, o interesse do leitor, da história dele, que ele volta, né, ou descobre as coisas da vida dele do passado e tal. Então, é uma coisa, assim, lúdica, né, que faz com que fique mais interessada ali, né, então sim é a letra B, né, que desperta aí o interesse, né, dessa organização gramatical. C. A repetição do emprego da conjunção mas por contrapor ideias, não necessariamente mas, mas sim, né, descobre. D. A finalização do texto com a frase de efeito, será que ele conseguirá acertar as coisas? Não, pode confundir o leitor aí, mas não é esse o que mais desperta ali, e é o uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto, para fazer referência ao protagonista João Zero. Não, podia colocar em primeira pessoa que não, não é esse o objetivo, por isso que é a letra B.